Eu acho que eu dentro do bolsonarismo aí que a galera coloca, eu sou o que mais chega e fala, gente, o Bolsonaro, ele não é perfeito, ele pode, igual o Olavo fala, né, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira, mas não tem um do outro lado, né, contrário a ele, que não seja um vagabundo, essa que é a questão, e aí você olha e fala, esses caras estavam de que lado? Do lado do Moro, pô, então assim, quando eles vêm me cobrar, eu falo, meu irmão, eu simplesmente faço o meu, eu apoio, eu acho que... O Moro que acabou se ferrando, o Moro que acabou se ferrando, ele colocou isso, mas você tá falando, o Moro, ele deu a resposta rápida também, o Moro tem uma resposta rápida, porque a biografia dele tá acima de qualquer coisa, acho que o negócio foi 8 horas, 7 horas da noite, na sexta-feira, o Moro já colocou, mas isso é precedente, né, a biografia dele tá acima de qualquer coisa, eu vou lançar um apelido pro Moro, ele é o mendigo de apoio, tipo, você pode me dar um apoio, por favor, entendeu? Aí ele chegou no MBL, viu que ali, talvez, os caras tinham uma certa organização e tal, tudo mais, comprou a dele, nisso, não houve em nenhum momento da parte do MBL fazer a quantidade de questionamentos que eles fazem pra mim, quando eu vou apoiar o Bolsonaro, tipo assim, o que que o Moro diz a respeito de aborto? O que o Moro diz a respeito de legalização das drogas? O que ele acha, né, sobre ideologia de gênero? Eles não tão nem aí pra isso, né, o Kim mesmo, ele fica falando do PL, ah, PL, sessão não sei o que do Centrão e tal, o cara dava nota 8 pro Maia e 3 pro Bolsonaro, então assim... Mas isso é político, né, é político, mas quando é com a gente, né, por exemplo, eu quero estar com o presidente no partido dele, E não porque, ah, é o presidente do partido que eu gosto, não, é porque eu quero estar ao lado do presidente, eu me comunico com o presidente e pronto, quero me identificar com ele O que que esses caras não vão fazer comigo quando eu me filiar ao PL, se caso eu consiga filiar, vai ser coisa de louco Aí, ó, olha aí o menino que fala contra o Centrão, e eu sei que eu tenho maturidade pra poder reconhecer que o Centrão faz parte do jogo Mas quando é eles, tudo bem, quando é comigo ou com qualquer outro, aí eu sou um vendido, gado, etc